Não entendo, eu não entendo como o cara é sócio que é para educar o sócio, não entendo, não é? Vou ficar, vamos trabalhar, vamos lá o link do Baretta agora direto lá do mercado das flores com o meu amigo Ventinha de Mamãe, o herdeiro, não é? Dessa fortuna incalculável, não é? Olha como ele abre aí, hein? Pegou tudo, né, viz? Não, não é? Vamos trabalhar? Nada disso. Vamos trabalhar. Boa tarde, Cavernoso, mais uma vez. Vamos embora. Boa tarde, Baretta, boa tarde a todos que estão ligados aí no Tolerância Zero. Lembrando, toda quarta-feira aqui no mercado nós temos o nosso link do Baretta. Você que está desempregado, você que tem alguma pessoa desaparecida, você que quer divulgar a sua festa, você pode comparecer aqui no link, nós estaremos à inteira disposição de vocês, tá certo? Olha, dia 9 de julho, a ressaca do forró vai ser uma festa beneficente com grandes atrações, não perca, vai ser a volta da Casa Limão com Mel lá no Pau Ferro. Sexta-feira, sexta-feira, sexta mix com Inocência do Samba, Davi e banda Leva Rites. Sábado, noite da vaquejada com Ricardo Cigano e sintonia da vaquejada, tudo isso no Parada Obrigatória, lá na entrada do São Brás. Sexta-feira, sexta-feira, no Sushi e o Bar, meu amigo, Viviana, vai estar lá fazendo um grande show lá no Conjunto João Alves. Domingo, às duas e meia da tarde, tem João Edson e convidados no Oliveiras Bar, lá na Bica em São Cristóvão. Sábado, às nove horas da noite, no Bar Duas Irmães, no povoado Arrudiador, tem minha amiga Mel Sedução e Água das Vaquejadas, tudo isso em Muribeca. E um abraço e um beijão para a dona Laurina, a nossa mãezona que mora lá no Conjunto João Alves Filho. Vamos começar aqui com a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, boa tarde, minha linda. Boa tarde. Tá mais calma? Tô. Tá calminha? Tô. Então viva, né? Viva Deus. Você tá procurando emprego? É, de doméstica. De doméstica? É, desde o ano passado que eu tô desempregada. Você tá procurando desempregada desde o ano passado, então praticamente já tem um ano. Quase. E preferência pra dormir no trabalho? Qual é o telefone da senhora? A senhora lembra, não? Não. Então a senhora vai se lembrar e depois passa pra mim que eu divulgo, tá certo? Tá certo, tá certo. Olha, pessoal, qualquer coisa mesmo vocês podem entrar em contato com a gente lá pela nossa produção, pelo 3226-2674. Você que tá precisando de uma pessoa responsável pra colocar dentro da sua casa, tá aqui, ó. Dona Maria Aparecida, não é isso, Dona Maria? É. Um abraço, minha linda. Obrigada. Me aguarde ali, por favor. Tá legal. Tá certo? A Ana Guilhermina, a senhora. Dona Ana, a senhora tava conversando comigo que a senhora tá desempregada e a senhora quer montar um negócio pra senhora, ou seja, um negócio de quentinhas, não é isso? É, justamente. Mas a senhora não tem o famoso colherzinho, filé, filé, pra começar? Tô dificuldade muito grande em casa, assim. A senhora mora onde? Moro lá no bairro Rosa Elze, mar do Paulina. Pronto. Aí as pessoas, a senhora tá precisando de alimentos? De alimentos pra eu poder entrar com esse negócio na minha casa mesmo. Fazer quentinhas pra vender? Fazer quentinhas pra vender. Então eu tô na dificuldade assim, não tem os materiais, alimento, né? Pra eu entrar, assim. Porque eu sou uma pessoa, assim, que tô em pressão alta. Não posso, assim, trabalhar fora. Eu sou impertinente, entendeu? Sempre tendo ir pra os médicos. Me diga uma coisa, dona Ana. A senhora mora. Qual o endereço da senhora lá? É Rua F, número 91, Mar do Paulina. Olha, vocês que poder doar pra ela, até aquelas coisas da quentinha, aqueles marmitex, né? Você pode levar lá na rua? Rua F, número 91, Mar do Paulina. Só tem telefone? Tem telefone dela? Qual telefone dela? Pode vir pra cá. Seu nome é Tamires, né? Isso. O contato é 96561541. 96561541. Bota aquele novezinho chato na frente. Bota o nove chato na frente. Agora, Tamires, aproveitar que você já tá aqui, você já pode falar. Você tá precisando também de umas doações, né? Exatamente. É uma cirurgia que já está na justiça, certo? E assim, eu tô precisando porque, na verdade, eles pedem 200 reais pra o custo, porque quem tá defendendo meu caso é uma defensora. Ela pede... Me diga uma coisa. Esses 200 reais vai pra quem? Então, na verdade, vai pra defensora, porque, de fato, ele já tá encaminhado pra justiça. Não deveria ser pedido, mas tá sendo... Você vai fazer o seguinte? Você vai me aguardar aqui? Não vai embora agora, não? Eu quero conversar com você, em particular, pra saber mais detalhes sobre isso. Porque, Marieta, esse negócio tá errado. Dizer que o dinheiro vai pra defensora. Se a pessoa já procura uma defensoria pública, porque não tem condição de gastar dinheiro nenhum com advogado, né? Eu converso com você já, já. Tá bom, Tamires? Eu posso só ressaltar mais alguma coisa? Em relação a emprego, às vezes a gente faz entrevista e tem 20 pessoas pra apenas uma vaga apenas. E a gente não consegue, desde o início do ano que eu tô com dificuldade pra arrumar trabalho aqui em Aracaju. Então, você que é dono de Je Barbosa, eu tenho curso, certo? Já trabalhei como atendente. Dono de farmácia eu também tenho, tá? Curso de farmacêutica. Você que tem uma loja no centro aqui da cidade. Exatamente. Você que tem uma loja aqui no centro, que possa estar me ajudando, tá? Eu agradeço imensamente. Liga pra que número? Liga pra 96561541 também. Tá aí, é só ligar, tá certo? Agora nós temos aqui outra Maria Aparecida. Maria Aparecida, você está precisando de uma doação, né? Uma doação de um carrinho de Maguzá e tô com um problema de vista, um exame. Tá precisando de um exame de vista, né? Um exame de vista. Diga uma coisa, você mora onde? Eu moro... Novo Paraíso. Novo Paraíso. Novo Paraíso. Lá no Novo Paraíso não tem posto médico, não? A gente já tentou. Vem pra cá, como é seu nome? Meu nome é Tiago. Tiago, você é o que dela? Eu sou o esposo. Eu sou o esposo. Quer dizer que você já foi no posto de saúde de lá e disseram o que pra você? A gente já tentou, a gente não conseguiu no momento, entendeu? Tudo que ela precisa é uma consulta médica. Você pode ver a diferença do olho dela aí, pode ver a diferença do olho aí. Tudo que ela precisa é uma consulta médica. Ela quer ter a certeza se ela tem mesmo a catarata. Pelo que eu tô vendo aí é catarata. Quando você chega lá no posto de saúde, alega que... Não tem. Não tem médico pra isso? Não tem médico pra isso. A gente tem o Dom João Alves, já tentou em vários lugares. Tá certo, então. Aí tem... E outra coisa que ela tá pedindo é um carrinho de mão. É um carrinho de mão pra poder trabalhar. Não tem aqueles carrinhos de manguzar. Não tem aqueles carrinhos de manguzar que vocês puderem fazer... Aqueles carrinhos que o pessoal faz todo fechadozinho? Isso, que tem aqueles dois caldeirão. Certo. Aí liga pra que número? O número aqui é o 9, chato na frente, né? Como você me disse. É o 8829-8654. E tem o Zap também. O Zap é... Vamos botar só o do Zap. Deixa eu ver aqui. É 9119-3299. 9119-3299. Certo? Eu tô vendendo as sopas no isopor, né? Lá na Rodoviara Nova. Sopa, manguzar, essas coisas, né? Eu preciso muito desse carrinho. Tanto do carrinho como um exame, né? De vista. Porque eu tô precisando muito. Porque eu tô mal enxergando desse aqui. Essa é a saúde do nosso país, meu irmão. Tá uma vergonha. Moisés, vem pra cá, Moisés. Boa sorte pra vocês, viu? Moisés, grande festa da Padroeira de Santa Cruz. Onde vai ser e quando? Boa tarde, Barreta. Boa tarde, toda a TV Eata lá. É o seguinte. Essa festa vai ser dentro do povoado Pedeira. Que vai ser a festa da Padroeira de Santa Cruz. E dentro dessa programação vai ter grande show. Como Mimiro Acordeão e Douglas Gavião. DJ Nascimento. São Mestre Sertanejo e o Príncipe do Arrocha. Então eu quero convidar todo mundo de São Cristóvão. Daquela redondeza ali, do povoado vizinho. Para comparecer essa festa que vai ser magnífica. Olha, às 22 horas, no Clube do Local do Povoado Pedreiras em São Cristóvão. É isso aí, Jurandir. Eu quero convidar todo mundo que lá vai ser uma festa tranquila. Uma festa de paz. E uma festa também comemorando a festa da Padroeira, né? E aproveitando o gancho, eu quero avisar também que no dia 31, no povoado Tapela e Itapuranga da Jura, vai ter o samba de cuica, né? O samba de cuica é uma festa de tradição que já tem 103 anos. E onde Mimiro também vai fazer um grande forró pé de serra. Ele está todos convidados e espero vocês lá. Mimiro desapareceu, né, Baritão? Mimiro está preso, né? Não, Mimiro não. Mimiro está... Ou casou? Não, não. Mimiro é um cara de bem. E depois que casa, a mulher prende, né? Não, não. É porque ele... Essa época agora ele está trabalhando muito. Porque ele fez um show agora beneficente no dia 21 lá no Clube do Bané. Para ajudar o Padre Douglas Gavião, que foi queimado lá em São Cristóvão. E a gente está fazendo justamente essa festa agora no povoado Pendeira, justamente para arrecadar fundo, para ver se a gente consegue um atendimento melhor, né? Para ver se consegue ajudar melhor o Padre Douglas Gavião. Tá bom, irmão. Boa sorte aí. Saúde a todos. Vem, meu irmão. Vem aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Você vem aqui, ó. Isso aqui, patrão. O que é isso aqui? Pedra para você. Clécio. É. O gerente quebrado. Um abraço, Clécio. O senhor veio aqui. No Albrano Franco. Manda um alô para a Nani da... Não sei o que mais. Cassiane, Aninha, Michel, Lili, Café e Cia. Zuleide dos Relógios. Mandou... Mandando... Um abraço para a Baretta. Renatinha, Maria Bêba de Candeias. Povoado, muito bonita. Um abraço para todos vocês. Vem aqui, você, rapidinho. Nós estamos encerrando já aqui. Você queria mandar um abraço para quem? Olá, olá, Baretta. Boa tarde a todos. Queria mandar um abraço para todos os telespectadores que nos assistem. E para vocês aí no estúdio. E elogiar o quadro do banquinho, né? Que eu ri lá em casa, que só poxa. A galera toda riu. E é muito bom assistir o seu programa, viu? Um abraço, meu irmão. Boa tarde. Valeu, Baretta. Valeu. E você vai querer o quê? Diga aí, vem para cá. Você quer o quê? Boa tarde, Baretta. Agora eu vou cantar na toada aqui. A homenagem é Danielzinho. E aqui eu mandei, eu trouxe um papel aqui com o pessoal da Aruana. Abraço do povo do lá. Mil Graus, Anaruana, Gilvão, Vitor. Isso. Tá certo. Isso. Você quer cantar uma toada? É, vou cantar uma toada. Tá bom então, meu irmão. Um abraço. Olha, Baretta, até quarta-feira, se o bom Deus permitir. Encerra aí com a toada. Como é seu nome mesmo? Reginaldo Aboiador. Reginaldo? Imitador, né? É imitador, Aboiador. Só não é boi. Não, é, pode ser. Pode ser boi também, Garrote. Novinho. É isso aí, vamos de lá. É. Ei, por causa de uma menina, eu entrei em desespero. Vendi o cavale, a cela e minhas trajas de vaqueiro. Antes de vender fiado, descobri que eu sou casado. É triste o meu desespero. Eu já gastei meu dinheiro e a menina eu vou levar. Porca é nova e bonita, eu não posso abandonar. Qualquer homem se condena, nenhum beijo de uma morena. Quando ela sabe beijar. É isso aí. Não é, tá vendo aí, Boca Virgem? Como homem sabe beijar. Entendeu? Coitadinho dessa boca. É boca de pluma. Vamos trabalhar líquido bareta todas as quarta-feiras aí no Mercado das Flores. Viu? Você que está desempregado, você que quer iniciar uma festa, está à procura de alguém. Procure o líquido bareta, tá bom? E agora eu vou falar de quem que vem agora. Vem. É, agora sobre esse caso. O elemento morre após tentativa de assalto dentro de um ônibus. Eu vou comentar com o Cabo Amintas, referente a este caso. Não é? Ele que vai pegar o banquinho dele e eu vou pegar o meu banquinho. Ele anda correndo. O problema é que ele pega o banco e sai correndo. Com medo de... Botar o banco seu alto, ó. Já não, pô. Ele desce, pô. Vou pedir para o assistente aqui. Vá. Baixa aqui, por favor. É com o assistente baixinho, né, pô? Pois. Amintas. Pode. Pode pegar lá. O meu sobe e desce, pô. O meu já é pronto para mim. O seu é. Você faz como cada vez menor? Cuidado aí para me botar sapato e garrafa pet aí. Faz sapato bonito, hein? É lindo. Faz um sucesso esse sapato. Você precisa ver o que vai vir para você aí. Mas esse é de pet, esse é pet. Não, esse sapato é bonito, pô. Aqui é cor italiano, barulho. Eu vi, cor italiano. Eu acho que comprasse cor no Brasil, mas esse foi um presente que o Papa mandou. Ele quer imitar até isso aqui do meu, aí. O senhor está meio desbotando, né? Não, o meu não. Aqui não, meu filho. Isso aqui é tudo aqui. Aqui não entra sapato folgado. Eu acho que aí faz só de Augusto, né? Deixa eu te falar. Não, o meu voto não dá para mim, né? Em Augusto não dá, não. O pé dele é maior do que o meu. O meu é pequeno. Isso aqui é o sapato. Vamos comentar, deixar de falar da vida da gente? Vamos falar da vida dos outros. Vamos comentar sobre esse caso. Ontem à noite, não se sabe se é policial ou civil, até agora estou se investigando. É um elemento, dentro de um ônibus, dois assaltantes adentram e anunciam assalto com um simulatozinho que era um revólver de brinquedo no Popular. Mas aí não dá para o policial saber na hora. Não dá, não dá. Tudo parecido um com o outro. Quando o cara arrastou, que anunciou, começou a apontar para ele aqui, ó. Segundo, a equipe teve no local, eu conversei com a equipe que teve no local lá. E ontem mesmo, quando eles me passaram a informação, eles disseram que o cara anunciou o assalto. O policial, naquele tumulto, né? Já tinha gente dentro do ônibus. Entregou a carteira e junto com a carteira... Veio o revólver. Pô, um monte de chumbo. Tomou um, saiu baleado e o outro morreu no local. Morreu no local. O maior de dados morreu no local. Também, um ficou algemado do lado do outro, morreu. É. No corredor. Chegaram juntos, né? Chegaram juntos, ficaram juntos. Chegaram juntos, ficaram juntos. Saíram no pé juntos, quer dizer, um ficou algemado ao lado do outro. Olha que maravilha, né? E até agora a polícia está investigando o caso, quem foi. O coronel Vivaldo teve no local na mesma hora. Teve no local, eu vi na hora que ele chegou lá. Então, esse é o que está acontecendo, Amintas. As pessoas estão praticando crimes com revólver de brinquedo ou com revólver de verdade. É a crise, né? Só que lá ele pode encontrar alguém que esteja armado. De verdade. De verdade e ninguém vai receber um revólver pontando na cara e que não atire. Mesmo sem saber se é de verdade ou de mentira. Na dúvida, a gente senta o dedo nele. Senta o dedo. Senta o dedo, o azar dele. Não é? Quer dizer, está aí o rapaz de 18 anos de idade, o outro é menor, parece. É. O menor deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. O maior sambou. O maior sambou. Graças a Deus. Tem a matéria aí, viu? Tem matéria aí? Tem matéria aí? Então, vamos mostrar a matéria. O Soares esteve lá, correu. O Soares é brincadeira. Joga aí. Vai, na tela. Olha, a Marieta me encontra aqui na Avenida Beira Mar. Ontem à noite, por volta de mais ou menos umas 7h30 da noite, um ônibus que faz a linha Augusto Franco Beira Mar vinha passando por aqui. Dentro do ônibus se encontrava dois elementos. Um adolescente de apenas 16 anos de idade e o outro que foi identificado como Edmilson Ferreira dos Santos Anjos de apenas 18 anos de idade. Esses dois elementos se levantaram ao chegar mais ou menos aqui e anunciaram o assalto. Só que eles deram um azar. Dentro do ônibus tinha um policial, a paisana. Esse policial, ao avistar os dois elementos dentro do ônibus, esperou o momento certo, o momento ideal. Esses elementos viraram as costas. O policial deu ordem de prisão. Mesmo assim, um dos elementos que estava com, por incrível que pareça, estava armado, ele chegou e partiu para cima do policial. O policial realizou uns disparos e esse elemento acabou falecendo dentro do ônibus que foi o maior, o Edmilson Ferreira dos Santos Anjos de apenas 18 anos. O outro adolescente de apenas 16 anos se jogou logo no chão e se entregou. O policial, ao se aproximar desse Edmilson, acabou descobrindo que ele estava usando, na realidade, uma arma de brinquedo. Arma essa de brinquedo que aconteceu o seguinte. O policial já tinha tirado, o policial automaticamente ligou para o SAMU, o SAMU veio até o local, constatou o óbito do maior. O menor se entregou, o pessoal da polícia veio até aqui e levou esse adolescente lá para a delegacia plantonista. Agora, o que chamou a atenção, Barita, nisso tudo é o seguinte. Esses dois elementos moram no Coqueiral. As informações que eu obtive que ele pegou um ônibus, eles pegaram um ônibus lá no Coqueiral, saltaram no terminal do mercado. No terminal do mercado, ele foi até o terminal da rodoviária nova, velha, melhor dizendo, e lá acabou pegando o ônibus Augusto Franco Biramar. E ao chegar aqui, um tombou e o outro acabou sendo preso. Quanto a viagem para chegar na morte, né, Rafa? Eu estou aqui em prantos. Por que está chorando você? Rapaz... Rapaz, você está vivendo de um ator. O coiteado do vagabundo caiu no aço. Fez tanto roteiro, né, rapaz? Para morrer, não podia ter morrido em casa mesmo. Não morri em casa. Em casa, não dava tanto trabalho. Mas como é que foi? Isso serve de aviso para muitos deles que estão praticando os assaltos a ônibus. É. E sempre no outro tem um policial. Tem, tem. E a crise do jeito que está, vai ter dinheiro, vai ter uns 10 policiais. Os policiais estão mandando de carro em casa, né? Estão tudo dentro de ônibus. Como? A passagem está mais barata do que andar de carro. Os táticos estiveram lá, né? O pessoal do tático. O pessoal do tático ali da BP Tour esteve lá. O pessoal do tático está aí, o pessoal também. O pessoal da Rádio Patrulha também esteve lá. O pessoal da Polícia Civil. O nosso comandante do CPMC também esteve lá. O coronel Vivaldo esteve lá. O pessoal da Delegacia de Homicídio esteve lá, não é? E a Rádio Patrulha está de comandante novo, né? Está de novo comandante. É. O coronel Hollenberg. O abençoado. O abençoado, né? O cajado vai vir pesado. O cajado agora vem batendo mais forte. Vem pesado. Ele dá com a palavra nos caras, né? E com a saída de meu amigo Major Vitor, que fez um bom trabalho. Bom trabalho. A gente não pode falar. Deu a sua participação ao batalhão. Deu a sua participação ao batalhão. Retornando, o Hollenberg também é um dos criadores da Rádio Patrulha. Fundadores da Rádio Patrulha. É, e com certeza agora... É a mesma continuação. Tem que fazer isso de vez em quando, né? É uma mudança. Para oxigenar, né? A gente faz uma mudança. Se fizessem isso no governo, na prefeitura, na Câmara, né? Para oxigenar. Bota alguém novo. Falar em Câmara, como é que você vê aquela vereadora de Farroupilha mandando um cacete no Nordeste, né? Se eu disser as palavras, que eu penso dela... Não diga não, senão você me processa aqui. Se eu disser as palavras, mas eu vou dizer umas palavras para ela na nossa rede social. Olha, minha senhora irresponsável. Vereadora. Companheira. Não, aquilo ali é uma coisa. Agora, fica lá no Sul, fazendo um negócio desse. Vem para cá para o Nordeste para dizer aqui na frente da gente o que é que a senhora pensa da gente. Ladrão tem lá. Aí ela acha que só tem ladrão no Nordeste. Ladrão tem tudo que é lugar, né? Tudo quanto é lugar. Agora, isso aí é uma mulher que devia se respeitar. Dizer uma coisa dessas, se diz uma doutora. Como é que pode? Ela tem que vir aqui andar de ônibus e com simulacro na cintura. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Sabe o que acontece, Aminta? Ela foi muito infeliz de falar isso. Ou irresponsável, Marinho. Irresponsável. Então, como uma vereadora, uma pessoa que tem uma boa formação, como ela tem, não deveria nunca... Teve uma pessoa que falou sobre isso uma vez. E foi uma crítica. Não sei quem foi. Não foi. Mas olha, o Barreto, ela chamou a gente de burro. De burro e também de corrupto. Burro também é um animal, né? Se a gente chamar ela de jumenta, pode não? Pode. A gente chamou de burro, ela é jumenta, né? É. Então, tá aí, né? Eu quero dizer o seguinte, que todas as câmaras de vereadores do Brasil, principalmente no Nordeste, vão se manifestar. E eu espero que o Código de Ética tire ela da Câmara de Vereadores. É, não tem conso nenhum. Tá fazendo uma vergonha, tanto a cidade dela, a Farroupilha, quanto ao estado do Rio Grande do Sul. É uma vergonha pro Brasil, porque é só o mundo todo com a internet hoje. Será que ela tem coragem de passar no Nordeste? Eu gostaria de convidar ela pra vir conhecer aqui o Aracaju, a nossa terra bonita. Eu souber como as pessoas aceitaram isso que ela falou, rapaz. Não, e eu vou receber ela de braços abertos. E o pior é que, às vezes, vem mesmo, viu, Bicho? Um dia ela aparece no Nordeste, vem tomar aquele... Porque o Sul só faz frio. E aqui, as praias lindas do Nordeste, ela não podia ter feito isso. Ela poderia ter vindo pra cá, né? Pra se esquentar um pouco, né? É. A gente vai apresentar ela, a nossa área. O que é que tem novidade mais pra gente aí também? Tem agora o preso... Dois elementos. Dois elementos já presos naquele carro do sargento. Já tinha uma prisão pra ele, decretada. Já tinha uma prisão, decretada. Tem matéria aí? Vamos primeiro a metade aí. Joga aí. Olha, bareta, policiais civis lotados na cidade de Nossa Senhora das Dores, em conjunto com policiais da cidade de Carmópolis, efetuaram a prisão de dois elementos muito perigosos. Essa ação se deu após um atrocínio que ocorreu no dia 27 de novembro do ano passado em uma usina conhecida como Campo Limpo, situada no município de Nossa Senhora das Dores. Os elementos invadiram a usina, anunciaram o assalto e o sargento Firmino, reformado da Polícia Militar de Sergipe, reagiu trocando tiros e foi atingido. Não resistiu e foi a óbito no local. Na ação criminosa, os indivíduos usaram armamentos pesados, exemplo de pistola 9mm, .40 e espingarda calibre 12. O cara estava bem armado, viu, meu irmão? Após seis meses de investigação da polícia, fizeram o cerco e conseguiram locrar êxito na captura de dois dos três latrocidas que estavam se escondendo em uma casa na cidade de Carmópolis. O da esquerda é Marcos Paulo Abade, de Jesus. O da direita tem um fugo de Curisco. Acho que ele pensou que o outro era Lampião, né? Ambos foram encaminhados para a delegacia e está à disposição da justiça. As investigações ainda vão continuar e no decorrer é que vamos obter as informações e atualizando para todos vocês aqui da Tolerância a Zero. Lembrando, é o terceiro a ser preso. Ainda falta gente, viu? Jurandir era hoje para a Tolerância a Zero. É com você, Barreto. Como é que você vê a prisão desses dois elementos? Trabalho muito bem feito. Agora eu tenho certeza que a polícia vai conversar com eles, né? Devagarinho aquela conversa no pé do ouvido, né? Dizendo, meu filhinho lindo, a casa já caiu. Você matou um polícia. Não se mata a polícia em Sergipe. Então está na hora de você dizer onde estão as armas. E o outro assassino que está foragindo. Dizendo, tocar. Aí tocar, vai dizer, tocar a arma já. Vai, vai. A casa caiu. 9 milímetros, olha. Chegaram de 12, 9 milímetros. Quer dizer. Bem armados. E até agora as armas não foram entregues à polícia ainda. E o coitado do policial. Isso acabou, né? E reformado. Estava ali para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, que isso é uma realidade. Não adianta a gente estar escondendo isso no Brasil. A gente está escondendo isso, não. E se está fazendo isso, é porque quer dar um conforto à família. Isso mesmo. Porque infelizmente o salário que o policial ganha, não só em Sergipe, no Brasil inteiro, é uma vergonha. É inadmissível o que fazem com os policiais nesse país. Ninguém fala em aumentar, né? Aumentar o trabalho. Aumentar o serviço. Rapaz, eu estou vendo a hora de o país entrar num caos. Sai presidente, entra presidente, cai um, cai corrupto. É tudo na mesma coisa. O negócio é a gente entrar de sócio lá na JBS. Na JBS, eu queria mesmo. Na JBS. Botar uns quatro boizinhos para vender lá. Boi é o que não falta lá nas suas terras, hein? Rapaz, olha. O povo sabe disso. Você é uma onda. Boi é o que não falta. Amintas, história é essa? Vai fazer um comercial aí, concorrente, é bicho? Eu estou treinando. É? É. Você está treinando, é? Vai filmar assim, aí você vem assim. Em vez de dizer, essa é a hora... Bota aqui, isso aqui. Esse é o cara mais gostoso do programa. O cara mais... Vamos embora que é nosso diretor. Já é o tempo, já é o tempo. Viu? Fica com Deus até amanhã. Esse menino preguinho é meio... Meio. Meio. Meio, é meio, é meio. Olha o preconceito. Não, ele é meio. 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 Preguinho. Meio dele, com meio de boca virgem. Prego. Cadê ele? É ele aí. Aí, tá vendo? É ele, viu? Sua batata está assando, amigo. Viu? 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 Vamos embora. Vamos embora. Preguinho, ele se imou, viu? Exatamente. Vamos trabalhar. Primeiro, eu quero agradecer a essa pessoa, meu amigo Edilvan, não é? Que fez a minha caricação. Só que a de Jaqueline, ele já veio, mandou com quadro, né? Tudo arrumadinho, mas ele mandou solto. Será que não é prestigio, não? Cadê? Ela aparece comigo aqui ou não? Esse cara faz cada caricatura, certo? O telefone dele é 98, ou 9, chato, 8808 4031. 9, chato, 8808 4031. Ele faz a sua caricatura para você guardar e lembrar. Só que a minha devia ter mandado num quadro, né? Tô esperando, viu, Edilvan? Aquela bem, viu? Obrigado e parabéns, sucesso. Então já sabe, viu? Caricatura é com ele. Olha, eu vou falar do Mega Prêmio e quem vem, ela é a minha amiga, não é? Gilmara, a mulher que mais entende de prêmio no Brasil e em Sergipe. Gilmara, boa tarde. Olá, Bareta, boa tarde, boa tarde a todos. Gente, olha, é hoje que um sortudo ou sortuda vai levar 25 mil reais da promoção Mega Premiado. E você já pode ligar para o 996001000 e participar do próximo sorteio de 25 mil reais. E olha, quem ligar neste momento também ganha chances de faturar o Mega Prêmio de meio milhão de reais. Já imaginou ter meio milhão na sua conta fazendo apenas uma ligação, gente? É muito fácil, então a hora é agora, não perca tempo não. Ligue para o 996001000 e participe pelo chat. E olha só, você vai fazer amizade, se divertir e ainda pode levar o prêmio de meio milhão. É muito dinheiro. Boa sorte para você. Vai, Bareta, com você. É isso aí, minha amiga Gilmara, a mulher que mais entende prêmios aqui no Estado, viu? Quero aproveitar, mando um abraço para o meu amigo Gilton Pernambucano. Obrigado, Gilton. A minha amiga também, como é o nome dela aqui? Hein? É Gilvan, não é isso? Gilvan de Petrópolis. Não é? Também a Vânia e também a Meire, não é? Estão também ligadas aqui no nosso programa. Obrigado a todos pela grande audiência. Não é? Eu vou falar da farmácia. A IPTB é a maior rede de farmácia do Brasil. É a farmácia que dá a você, claro, medicamentos a partir de 90% de desconto. Você compra em 10 vezes o seu cartão. Cobrimos qualquer oferta comprovada na hora. É a farmácia da IPTB. A farmácia do Ratinho. É a farmácia que tem mais de mil unidades espalhadas pelo Brasil. Tem sempre no teu bairro. E também ela tem com exclusividade Elite 1000, ômega 3, maior sucesso no Brasil. Eu disse farmácia FTB. Joga aí no ar. Elite 1000 auxilia a melhorar a circulação, a regular os níveis de triglicerídeos. E por ter ação anti-inflamatória, pode aliviar os sintomas da artrite reumatoide. Então eu disse farmácia FTB, a maior rede de farmácia do Brasil. Eu sou mais de mil unidades. Joga o restinho aí, vá. E agora eu vou falar dos produtos Coringa. Vou falar dos produtos Coringa, forte como o povo nordestino. Eu vou falar do leite, farinha láctea Nestlé. Ou farinha láctea Nestlé. Farinha láctea, Coringa. Desculpa aí. Farinha láctea, Coringa, o melhor do Brasil. Não tenha nem dúvida que farinha láctea é Coringa, viu? Eu disse Coringa, né? Eu disse Coringa com a minha amiga Vanessa Coringa, com a sua farinha láctea. Boa tarde, Baretta. Olha, a criança adora o mingauzinho pelas manhãs, né? E com farinha láctea Coringa, o seu mingauzinho vai virar um super mingau. Ela tem cálcio responsável pela manutenção dos ossos e dos dentes. Ferro que previne a anemia e reforça as defesas do organismo. E proteínas que ajudam na formação dos músculos da pele e do cabelo. E os benefícios não param por aí. Tem nove vitaminas que vão te proteger e prevenir de doenças. Viu só que legal? Por isso, não esqueça. Farinha láctea Coringa é muito mais nutrição e saúde para a sua família. É com você, Baretta. É isso aí. Minha amiga Vanessa, mulher da farinha láctea, Coringa, forte como o povo nordestino, né? Pessoas confundem muitas vezes. Vamos trabalhar. Olha, eu vou falar da Apivida, o maior sucesso. O plano apaixonado por você, por toda a sua família, tem a maior satisfação de falar de um plano que é apaixonado e cuidar da sua saúde. Isso é que é importante. Apivida é o sistema de saúde que investe cada vez mais no seu bem. E agora a maior rede exclusiva de saúde do norte e nordeste. Com mais de 3 milhões e meio de brasileiros. É brincadeira? E agora com a sua nova clínica, na Hermes Fontes, e além também, não é? Do seu tomógrafo, além agora o Gabriel Soares com alto procedimento com TI, adulta, pediátrica, menaltar, mais 12 leis de internação, é o plano de saúde que mais cresce no Brasil. Eu quero avisar a vocês, é o maior que mais cresce hoje no Brasil. Então, já sabe. Pensou em saúde, pensou Apivida, não é? O plano que é apaixonado por você. O telefone é 32056255. Eu disse, Apivida, faz bem para você e toda a sua família. E agora eu vou falar, meu amigo, minha amiga, você que esperava a grande oportunidade para investir no seu futuro profissional, essa é a hora da UNIP, Universidade Paulista. É o lugar, pagando mensalidade a partir de R$ 169,00, na UNIP você conta com professores qualificados, educação de primeira estrutura completa para se preparar para o mercado de trabalho. E o melhor, em relação ao custo-benefício, vem estudar no grupo educacional para diversas cidades do país, pagando só apenas R$ 50,00 pela matrícula e mensalidade a partir de R$ 169,00. Concurra o seu custo superior sem dívida. Você não vai ter surpresa desagradável. Claro, quando você faz, não é? Na UNIP você faz o seu custo pagando mensalidade a partir de R$ 169,00. E o melhor, você fica sem dívidas, você se forma sem dívidas. Isso é que é importante. Então, aproveite, entre em contato agora pelo telefone ou inscrição gratuita no site aquivocêpode.com.br, está aí o 0800-725-0045. O importante na UNIP é que você não fica com dívida. Isso é que é importante, você se forma sem dívida. Vamos lá. E vou falar do produto que todos já conhecem. Estou falando da CERGENE, dos produtos absorventes delicácea para a mulher e para a criança da L-Baby, a nossa fralda geriátrica também e também a fralda pró-esparto. É um produto de qualidade. Há mais de 20 anos fabricando o que é de melhor para vocês, brasileiros, brasileiras, que é um produto de qualidade, que é a CERGENE. Há mais de 20 anos. É brincadeira, é a fralda mais utilizada por todos os brasileiros, além fronteiras. Então, para você que tem farmácias, drogarias, supermercados, armazém, bodega, a senhora dona de casa está precisando, ao invés de você ter um grande supermercado e precisa ter um produto diferente, não é? Então, você tem as nossas fraldas com o melhor preço e qualidade, com produtos gel importados. Tudo isso você vai encontrar nas fraldas da L-Baby e da L-Cácea, o absorvente. É da CERGENE. Há mais de 20 anos fabricando o que é de melhor. Para ele, onde é que fica a CERGENE? A CERGENE fica ali no Distrito Social de Aracaju, em frente ao Pargata. Procure o nosso departamento comercial e faça um bom negócio e ganhe dinheiro com as nossas fraldas da L-Baby e o absorvente da L-Cácea, tá bom? E agora eu vou falar do João Marte, se não lhe vender barato, não tenha dúvida. O maior supermercado hoje aqui no estado, atacado de varejo. Conheça hoje as novas ofertas, ofertas fora de série. Frango Mauricé interior congelado, R$ 5,19. E também polpa de morango de 540 gramas, R$ 3,49. Linguíça frimeza, toscana, R$ 1,99. Margarina Adelaide com sal, 250 gramas, R$ 1,39. Presunto perdigão, peru, R$ 3,5 quilos, R$ 45,99. Estaque sadia, aquele estaquezinho bom, aquele franguinho espanado, de 100 gramas, R$ 1,5. E charque paraíso, ponta de agulha, R$ 500 gramas, sabe quanto? R$ 9,79. Tudo isso e muito mais, não é? Eu disse ao João Marte, se não lhe vender barato, aproveite, liga agora. Nós estamos com uma promoção fora de série para o feijão carioca e o arroz de João Marte, viu? Então, o nosso precinho lá, não vou dizer o preço aqui não, liga agora. E aproveite as nossas promoções. Onde é que fica o João Marte? Na Avenida Maranhão, ao lado do Aeroclube, antigo a Conab, viu? Vendendo muito mais barato, não tenha dúvida. E vou falar da Maravilha Motos na casa da Honda. Então, aproveite as promoções da Maravilha Motos. Veja só, sua sarjeta Titã, uma entrada de R$ 1.688,48, parceira de R$ 372,26, não é? Você compra a sua moto e sai, olha, que grande na hora. Uma tremenda mochila e um capacete lindo, viu? Está esperando o quê? Passa agora a maior concessionária Honda do Nordeste. Eu disse Maravilha Motos, procure Mara, uma das grandes vendedoras, nosso amigo, nosso gerente Marcos e o homem do consórcio. É ele, Robert, e o telefone é 2106-08-00. Faço com o meu amigo Gustavo, que comprou o quadriciclo dele e Honda, lá na Maravilha Motos. Sai curtindo aí o tempo todo aí, viu? Eu disse Maravilha Motos, a casa da Honda. Vamos lá? Vamos faturar. Já voltamos com o bispo. Aguenta um pouquinho que eu já estou...